e agora são oito horas e quarenta e dois minutos oito e quarenta e dois o nosso cultura notícias tem sequência e a partir de agora estaremos né com os nossos entrevistados que já estão aqui conosco nesta manhã de sexta-feira hoje vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e três estamos recebendo aqui em nossos estúdios o nosso amigo John Bandeira né que está retornando aqui a Rádio Cultura para conversar com a gente ele que é presidente da COESC Cooperativa dos Estudantes de Canguçu bom dia John prazer é encontrá-lo novamente e poder entrevistá-lo nesta manhã bom dia Mauro bom dia amigos ouvintes da da Rádio Cultura agradecer pela oportunidade de estar aqui de novo né para a gente conversar sobre alguns assuntos da COESC novamente né logo que a gente foi eleito começou a gestão a gente foi convidado e esteve aqui também conversando sobre e a gente veio aqui dialogar com o vereador Madri né primeiro eu gostaria só de apresentar né eu sou o John sou o presidente da COESC aqui do meu lado depois a Mariana da Fonseca que é tesoureira para quem não conhece então a COESC ela é uma associação de cooperativa de estudantes de Canguçu né a gente já atua aí em torno de 42 anos já na comunidade né a gente trabalha transportando alunos e trabalhadores da área da educação como município de Pelotas né diariamente de segunda a sexta nos três turnos manhã tarde noite onde a gente leva os alunos para deixar na porta da instituição e também busca sempre né só fazer uma apanhada geral o valor da nossa passagem hoje é vinte reais e de volta né então a gente é vinte reais a ida e a volta deixando o aluno e buscando o aluno na instituição a gente tem hoje em torno de de dez onze carros por dia indo para Pelotas todos os dias né nos três turnos manhã tarde noite e é isso eu agradeço a oportunidade a gente veio aqui para dialogar sobre essa parceria que o que a conhece que tem tanto com poder legislativo quanto executivo que eu acho que é importante para a comunidade né a gente tem que andar sempre junto junto buscando parcerias buscando junto melhorias né para a COESC para a comunidade e dizer que enquanto eu estiver aqui a gente estiver na frente a gestão da COESC a gente vai procurar sempre dialogar né e buscar essa parceria COESC vai estar sempre de portas abertas né tanto os vereadores prefeito do município para a gente junto tentar conversar e sempre tentar trazer melhorias né da natureza como essa que o que o vereador vai falar daqui a pouco aqui. Pois é e nós queremos dar o nosso bom dia a tesoureira da COESC né a Mariana da Fonseca. Bom dia Mariana. Bom dia Mauro, bom dia a todos que nos escutam e é isso aí como o John disse né estamos aí em nome da cooperativa sempre buscando cumprir o nosso principal objetivo que é possibilitar que os alunos possam buscar seus estudos né na cidade de Pelotas que é uma cidade que oferece um amplo espaço para que eles possam se especializar né sempre pensando que esses alunos vão dar retorno para o município né eles vão lá fazer essa formação e muitos deles vão voltar e o município é que vai vai receber esses alunos bem formados. Sim muito muito boa a sua questão colocada porque eles são um retorno né em várias atividades né se profissionalizaram né se formaram e estarão aí trabalhando em prol da nossa comunidade né. Vereador Madrid prazer recebê-lo aqui bom dia. Bom dia Mauro bom dia ouvintes da Rádio Cultura bom dia ao Alfonso um Fonsequinha. Hoje nós temos a rodeada da Fonsecada tipo olha vamos lá chegamos lá na outra rádio também na Coirmã mais Fonseca também então fazem parte né não compara não dá para comparar então tá bem mas vamos lá então é que Fonseca sempre tem essa coisa né não gosta né mas tá bem mas Mauro a gente a gente sempre gosta de quando eu venho aqui muito sério muito às vezes como diz o Geraldo né venho para chutar o balde né mas hoje não Mauro hoje a gente vem aqui para conversar e explanar sobre a Coesca e eu digo que faz um trabalho e aí aí tem aquela coisa a gente acompanha a Coesca há muito tempo né conhece a Coesca então a gente tem a Coesca tem histórias muito muito lindas mesmo Mauro tu sabe disso tu né. Sim eu viajei no início. É então a gente a gente sabe assim a gente quando a gente fala com alguém mais da com mais experiência né Mauro mais experiência né a gente fala com as pessoas mais de mais uns tempos atrás todo mundo usou a Coesca de uma forma ou de outra né então por isso que a gente tem esse trabalho junto com a Coesca e Mauro o que que faz nós vim aqui hoje conversar eu hoje tenho aqui para te apresentar Mauro e falar para a comunidade que o vereador Madrid é preocupado com a Coesca não é de agora não é não é de não é ontem não foi a semana passada que quando a gente recebeu a LDO a LDO lá a lei de diretriz orçamentária que é aquilo que o prefeito pretende fazer né é a gente a gente recebeu lá não é isso aí eu aqui quero eu tenho aqui nas minhas mãos e eu pedi para para minha assessora Ana ter o cuidado de me apresentar aqui a primeira emenda quando eu fiz para a Coesca lá em dois mil e onze dez mil reais tá marcada ali ó Coesca dez mil reais foi quando o pontapé inicial porque não sei claro que tu te lembra que a prefeitura na época o que que a prefeitura fazia passava o ônibus né passava o ônibus né para cá para transportar o pessoal então eh era certo que quando dava problema quando dava problema no ônibus isso a gente tem que falar ó quando a gente dava quando dava problema no ônibus né não tinha como se repor e hoje né com trabalho competência com a competência que tem a Coesca e aí eu quero aqui também já abrir aqui dizendo agradecer as empresas os empresários né os empresários da da daqui de Canguçu que transportam né pra Coesca que quando se dá um problema num carro o John entra em contato a Mariana ou alguém da 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 diretoria e logo em seguida já tem um ônibus pra 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 repor mas claro que isso não acontece né John graças a Deus é muito difícil acontecer esse tipo de de dar um transtorno assim de 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 ônibus né é isso são coisas que acontecem é coisa que a gente não controla né é claro que uma vez ou outra isso vai acontecer a gente não tá livre né mas o que acontece que é importante a gente tem que estar em cima pra gente ter um carro de suporte né quando acontecer estragou um carro deu um problema ou outro a gente tem outro pra cobrir a gente busca sempre fiscalizar esse serviço né hoje a gente não tem no contrato mas agora no novo contrato a gente tá formulando a gente vai exigir eh laudos de 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 manutenções regulares dos veículos tá todo que é pro tipo de problema que tem nos veículos os associados passa pra nós a gente passa pra pra empresa normalmente quase sempre a empresa já soluciona a busca solucionar o quanto antes tá pra nós a gente não tem que reclamar e quando não é solucionado a gente visa a gente tira o veículo de 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 circulação tá todos os ônibus todos os carros que prestam serviço pra coesc eles têm um modelo né especificações o contrato tem a placa no contrato nenhum ônibus que roda na coesc hoje pode rodar sem estar no contrato né então a gente busca sempre fiscalizar fiscalizar essas questões aí de manutenção integridade dos veículos fora isso todos os veículos também que prestam transporte pra coesc hoje em dia por força de contrato tem que ter ar-condicionado tá ar-condicionado e banheiro disponível pros associados é isso aí então por isso Mauro que a gente tem um trabalho por isso que eu digo assim ó eu ajudo a coesc não é de agora eu quando eu entrei lá em dois mil e nove eu me elegi em dois mil e dez eu assumi em dois mil e onze eu já olhei pra coesc né já fiz a minha parte de como contribuir pra coesc e depois com o passar dos anos a gente sempre vem sempre incrementando assim a gente sempre faz emenda em cima no orçamento na lei de diretriz orçamentária pra cada vez ir aumentando que hoje agora daqui um pouquinho a gente vai vai já vai dizer o valor que que tá hoje tem a coesc tem disponível pra poder transportar mas qual é o significado o significado é fazer com que o nosso estudante vá menos valor possível pra pelotas qual é a importância o que que é porque Mauro muitas vezes diz assim ó ah mas só é só vinte reais tem gente que diz ah mas é só vinte reais que paga pra ir e voltar vejam bem pra ir e voltar o estudante paga vinte reais mas Mauro às vezes muitas vezes vinte reais todos os dias pra um pai de família a coisa é complicada e é isso que o vereador Madrid pensa e é nisso que o John hoje tá pensando que a Mariana está pensando que a diretoria da coesc tá pensando porque não é dizer assim ah claro que que pela competência do trabalho deles se eles manter os vinte reais que bom e isso foi um trabalho feito através lá na prefeitura o John olha só nós tinha duzentos e cinquenta mil era duzentos o Madrid botou do botou cinquenta passou pra duzentos e cinquenta o ano passado pra manter a coesc esse ano duzentos e cinquenta mil o John conversando com o prefeito conseguiu mais cinquenta passou pra trezentos o vereador Madrid conversando com o John conversando com o prefeito conversando com o secretário o que que a gente fez vamos fazer uma emenda pra gente fazer aquilo que é o interessante pra nós e essa é a nossa e esse é o meu pedido hoje pro pro John e pra Mariana né e pra direção da coesc pra pra que a gente possa baixar essa passagem e eu digo eu te digo assim Mauro a a o que que é a importância da coesc porque eu acho no mínimo no mínimo que o que o que o município deveria fazer era transportar de graça porque isso já foi feito no passado então no mínimo nós deveríamos transportar os nossos estudantes de graça porque é o mínimo que a gente poderia fazer a contribuição nossa pra esses familiares que fazem o possível pra tentar formar os seus o seus os seus filhos era o mínimo que o município podia fazer então com essa emenda que a gente fez agora na LDO com a aprovação de todos os vereadores todos os vereadores votaram a favor conversado sabendo da onde a gente tirou o dinheiro né pra pra colocar pra coesc com trezentos mil o John me diz assim Madrid com trezentos mil a gente pode manter a passagem a vinte reais e eu digo assim então tá John então agora eu vou fazer mais uma vez a minha parte porque aí eu quero deixar aqui ó eu eu sempre falo que eu tem que a gente tem que ressaltar eu sempre digo eu não parabenizo ninguém que faça as coisas não eu não tenho que parabenizar prefeito eu não tenho que parabenizar vereadora não tem que parabenizar secretário eu tenho que dizer agradecer a eles fazerem as coisas bem feitas né e lá naquela época eu eu só não sei dizer qual é o prefeito mas me parece que aquela a emenda começou em dois mil e onze e depois lá pelo não não sei o quando foi que foi passou pra dentro da do orçamento eu não me lembro mas me parece que foi o prefeito Gerson que de tanto ele receber a emenda que eu sempre fazia emenda e ele tinha que colocar dentro do orçamento fazia emenda colocava dentro do orçamento aí o que que aconteceu teve um ano que o prefeito pegou e olhou assim já vou colocar isso aqui já vai ser uma rubrica específica pra 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 coesc e aí passou a ser lei e aí o que que o vereador Madrid faz todos os anos emenda aquela lei pra aumentar o repasse repasse tudo conversado tudo trabalhado tudo dentro daquilo que é ninguém faz nada na por loucura o Madrid não faz nada assim louco aí a gente entende de orçamento a gente conhece o orçamento pra fiscalizar a gente tem que entender e eu fiscalizo porque eu entendo então a gente procura tá dentro do orçamento e com essa conversa toda a gente sabendo que com trezentos mil como já foi dito aqui teríamos como nós manter né junto juntamente com as empresas conversando com as empresas teria como manter a passagem de vinte reais eu acrescentei mais cento e cinquenta mil acrescentei uma emenda de cento e cinquenta mil e aí que vem aquele compromisso tanto do vereador Madrid do nosso prefeito do nosso executivo prefeito vai estar junto o John que é o presidente a Mariana que é a tesoureira de nós baixar a passagem mas tem que ter responsabilidade a gente sabe tem que vai ter é trabalho vai ter que ter muita conversa vai ter que ter muito entendimento mas se consegue baixar a passagem hoje com essa emenda de cento e cinquenta mil então hoje a COESC tem disponível no caixa da prefeitura quatrocentos e cinquenta mil reais e com esse dinheiro é certo que nós vamos estar lá junto vamos estar lá conversando com a COESC vamos estar lá cobrando fiscalizando a COESC e a gente poder oferecer a o anseio da nossa comunidade e é isso que os pais procuram me procuram muito os pais me procuram por isso que a gente está sempre junto porque a gente sabe assim ó é dificultoso é complicado manter vinte reais não adianta a gente não tem não pode assim ter gente que acha assim pra mim vinte reais é é pouco que bom né 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 pra mim é bom é vinte reais só que bom que tem a COESC que oferece a vinte a gente tem que ressaltar isso mas quem sabe se nós oferecer uma passagem a quinze a doze sei lá qual é o valor que a gente vai poder oferecer será que não fica melhor então é essa a intenção da nossa emenda e eu tenho certeza juntamente com o executivo juntamente com o nosso prefeito a gente o ano que vem a gente abre as portas da COESC abre não a COESC já tá com as portas abertas então vamos manter as portas abertas né né João e nós poder chegar e anunciar né diferente um ano diferente aí oferecendo um desconto vou deixar um pouquinho que eu sei que tu gosta de a gente fazer alguma pergunta pra gente poder né ressaltar bastante a tua e a te agradecer né Mauro a oportunidade de estar aqui falando no microfone da Rádio Cultura pois é Madri olha aí John Mariana eu ontem eu falava pro pro Fonsequinha né tem um visitante nosso que esteve aqui há quinze dias aqui por Canguçu ele casou com uma Canguçuense lá em Paranaguá ele é de Paranaguá e gostou muito da cidade primeira vez que veio a Canguçu ele falando olha aquela santa tão bonita aquela bola que tem lá no radar né e outra coisa que ele ressaltou eu nunca vi uma cidade que goste um tanto de buzinar a gente para na sinaleira já tem um e ressaltou que coisa linda eles estavam sentado na praça tardinha ele e a esposa ela estava mostrando a cidade para ele e eles sentaram em frente à igreja que começou aqueles ônibus chegando e chegando e chegando e o que que é isso são os estudantes que vão para Pelotas e eles mas que coisa linda isso né como aqui não tem faculdade tem temos aqui a a nossa aqui né mas é é é com tantas que tem Pelotas e o Istru e outras outras instituições de ensino né ele e ela explicando para ele olha eu não sei hoje mas deve ser em torno de quase mil alunos que viajam sim assim Mauro até o é que eu sempre digo assim ó a coesc de uma certa forma se a gente for pensar ela presta um serviço social para a comunidade né como esse esse visitante nosso disse ele conversando comigo diz assim que coisa bem linda poder oportunizar oportunizar a esses jovens né não tem condições de viajar todos os dias de automóvel né mas então que coisa linda vocês fazem aqui é o que a gente faz social se a coesc hoje em dia encerrar suas atividades hoje quem teria que eu acho que arcar ou tentar ajudar seria o município diretamente né então acho que isso que eu acho que o a parceria entre nós e o município ela é sempre bem-vinda tá e o diálogo sempre bem-vindo esse trabalho que a gente faz é eu acho que é muito importante quando falou para a comunidade né hoje a gente tem em torno de 10 a 11 carros em todos os dias papelotas transportando nossos estudantes né que nem o madrid falou ele teve lá a gente fez questão de chamar o madrid lá para acompanhar o nosso nosso funcionamento nossa contabilidade né ele viu a nossa transparência o jeito que a gente trabalha né eu acho que isso aí também motivou ele querendo nos ajudar né e deus que a gente assumiu conforme madrid falou a gente sabe que 20 reais para alguém às vezes é um valor acessível para outros não desde que a gente assumiu a gente tem lutado para tentar conseguir mais recursos para tentar baixar esse valor ou manter tentar coisas melhores a gente foi correr a gente corre atrás de emenda parlamentar né de outros deputados a gente já conseguiu alguma coisa através do do bom gás da vereadora e as mim também nos auxiliou hoje está na prefeitura a gente está esperando ter o acesso a esse dinheiro né então a gente agradece muito agradece muito o vereador ter se disponibilizado nos ajudar né e ser parceiro da gente já conhece que vai estar sempre de portas abertas para qualquer tipo de ajuda e diálogo né e eu acho que é por aí é um serviço social que a gente presta e hoje se a gente fosse acomodar esses alunos na linha a linha entraria em colapso né a gente nem teria ônibus para atender essa quantidade de gente que a gente atende hoje né hoje a gente tem em torno de 850 associados então eu acho que se a gente encerrar as nossas atividades hoje seria um problema para a comunidade ser uma perda da comunidade né então eu acho que a gente tem que se concentrar para seguir tocando esse trabalho né e tocando essa parceria com com prefeito com os vereadores e todo mundo que queira nos ajudar e seguir tocando isso aí eu quero mandar um abraço ao André Chaves hoje está lá em Paranaguá e desde que ele saiu daqui ele disse olha eu vou estar sintonizado sempre na Rádio Cultura gostei muito de vocês aí e para já estamos aí ó no ponto final do encerramento né mas para que esse público povo canguiçoense muita gente Madri pergunta o que que é a LDO lei de diretrizes orçamentária é o é o que o prefeito pretende fazer que faz o próximo ano isso isso aí é para o ano que vem é todo esse orçamento que está aqui aqui tem várias emendas eu fiz eu fiz seis emendas né para no nosso orçamento então o que o que o prefeito prefeito manda para lá a lei de diretriz assim dizendo assim ó esse aqui é uma lei que vai me dirigir no que que eu vou fazer o ano que vem eu vou gastar o meu orçamento né e que é bom um orçamento né duzentos e cinquenta e cinco milhões é um bom dinheiro né isso aí a gente para para falar é como eu digo eu sempre digo para falar tem que saber o que que está dizendo né então está aqui no papel não é eu que botei são duzentos e cinquenta e cinco milhões por isso que né o Madri faz as emendas o Madri trabalha eu tenho várias emendas aqui do que né não vou falar porque para não tomar muito tempo mas a lei de diretriz orçamentária é isso é o que que o prefeito vai fazer o ano que vem e nesse entendimento do vereador Madri a COESC é muito importante já tinha trezentos fiz uma emenda de cento e cinquenta bem detalhada da onde tinha que tirar o dinheiro como é um é uma responsabilidade eu tenho que mexer no orçamento do prefeito mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo fiz com toda a responsabilidade sei de onde é que eu tirei né ou como o prefeito pode repor novamente depois então tem todo todo um trabalho e a lei de diretriz é isso a LDO é o que o prefeito vai fazer o ano que vem muitas vezes não consegue e muitas vezes com o trabalho do nosso do nosso povo aqui em Canguçu o orçamento segue subindo e consegue muito mais dinheiro e consegue fazer muito mais coisa então esse trabalho de hoje com a lei com a LDO é simplesmente mostrar aquilo que o que o prefeito quer fazer é aquilo que ele vai que ele pretendeu que ele estudou e assim ó o ano que vem eu vou gastar isso e isso e isso vou gastar tanto em pessoal vou gastar tanto na agricultura vou gastar tanto na educação na saúde tudo detalhado a lei de diretriz é isso e quem gosta quem lê não é não é pouca coisa viu olha é um é um tanto assim tá LDO ela é grande então o cara tem que ter paciência tem que olhar detalhado né todas as secretarias tem que ver o que cada secretaria vai fazer então é isso aí a lei de diretriz nada mais do que o que que o prefeito vai fazer o ano que vem e a gente vai estar ajudando ele né fiscalizando a gente está ajudando ele e a COESC se Deus quiser a gente vai ter um um retorno muito bom aí os estudantes vão poder zufluir através da competência né que tem que ter a direção da 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 COESC tem que ter muita competência pra conversar nós temos as empresas pra conversar então os empresários então tudo isso vai levar tá vendo tá certo Martão mais uma vez agradecer tu vê que hoje eu não levantei a voz né hoje eu vi hoje eu vim mostrar coisa boa né então é isso aí tá bem então eu já quero pra mim encerrar aqui eu quero agradecer ao Mauro agradecer ao Fonseca agradecer a Rádio Cultura e agradecer vocês né e que a gente tenha sucesso o ano que vem e que nossos estudantes né viajem com uma passagem mais baixa do que esse ano é o que a gente espera também que esse valor seja concretizado né aprovado lá pelo prefeito e a gente consiga trabalhar com esse valor pro ano que vem né que vai ser de grande utilidade pra nós bom dia Mariana bom dia muito obrigada pelo espaço tudo de bom pra vocês olha um bom final de ano né se a gente não se ver mas se eu quiser ainda em dezembro vamos conversar mais um pouco eu vou pedir pra Mariana falar uma coisa que ela sabe que ela tem eu acho que é bom é interessante a parte dela como é que tá a coesc hoje financeiramente como é que a coesc né trabalha né isso aí isso é interessante Mariana isso é isso é é é nas claras né a gente sabe que a coesc não tem nada a esconder de ninguém então por isso que a gente eu vou te fazer essa pergunta como é que tá a nossa cooperativa hoje então bem rapidinho pra explicar a cooperativa tá bem hoje financeiramente ela tá bem o que eu expliquei é que a gente trabalha sempre com dois pagamentos pra frente a gente nunca trabalha com o negativo então a gente sempre se programa pra ter em conta ali pra pagar duas semanas pra frente se a gente não tiver a gente vai ter que dar um jeito conversar fazer alguma coisa a gente nunca nunca tem como seguir trabalhando sem ter a certeza que a gente vai ter o dinheiro pra pagar as empresas depois então isso a gente sempre tem programado competência e só que o amigo ouvinte tem uma noção a gente fala esses números altos né às vezes o pessoal se assusta né mas quanto a gente até hoje Mariana que o nosso gasto hoje está em torno de hoje o nosso gasto ele já ultrapassou um milhão esse ano já ultrapassamos a gente tem todo dezembro ainda né então com certeza vai aumentar então só que o amigo ouvinte tem uma noção do que que é os números que a gente trabalha hoje lá né vocês viram só mais de um milhão de reais por isso que eu gosto de números eu gosto de números no papel mais de um milhão de reais o município prestou vai 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 investir na coesc vai investir nos seus estudantes 250 mil esse ano 250 mil o resto sai do bolso do trabalhador o resto sai do bolso das famílias né então é por isso que eu digo mais de um milhão de reais isso não é pouco e para manter a coesc tem que ter tem que ter alguém para poder pagar então é por isso que eu digo então 450 mil hoje para o ano que vem é ainda é pouco fonseca ainda é pouco município podia nós podia trabalhar e botar mais dinheiro ainda na na coesc né para poder o estudante viajar de graça é essa é a luta essa vai ser a essa vai ser a minha a minha luta final eu ainda quero ver o nosso estudante enquanto eu tiver lá na política essa vai ser a minha luta de um dia nós poder dizer assim john é de graça o john vai só organizar a mariana vai só organizar e ninguém vai pagar nada tá bem essa é a minha luta não sei se vou conseguir mas que eu vou lutar vou tudo bem né olha muito obrigado pela presença de vocês né e que responsabilidade mariana olha é muito boa a tua explanação se o geraldo tivesse aqui diria obrigado mauro por mais uns minutos agora eu agradeço a fonsequinha que o homem responsável pela técnica aí né e vai ter que agora enxugar um pouco enxugar não dá um jeito de colocar os comerciais né Luiz te vira tu é fonseca né te vira a gente volta com cultura notícias na próxima segunda-feira nove horas e